Salve, galerinha! Todo mundo tranquilo? Bom, continuando a nossa série sobre Explica, né? Hoje eu vou trazer para vocês HDs. O que é um HD, o que ele faz no computador, como é que eles funcionam e quais são os tipos de HDs que nós temos, tá? Bom, o HD é considerado a parte de armazenamento do computador, tá? É onde vocês vão guardar os arquivos de vocês. Sistema operacional, programas, fotos, vídeos, jogos, muitos arquivos de vocês, onde eles ficam guardados, tá? Primeira coisa importante que vocês têm que saber, para entender um outro vídeo de memória RAM, é que o HD é não volátil. Quer dizer que quando você desliga a tomada, quando você desliga o equipamento, ele não vai sumir os dados que estão ali, ao contrário da memória RAM. Até a gente chegar nos padrões de HD de hoje em dia, a gente passou por... A informática da computação passou por vários tipos de conexões, de protocolos, de coisas, de HD, de tamanho, de capacidades e tudo mais. Eu vou falar e vou mostrar para vocês os mais recentes, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o primeiro HD aí, o HD mais antigo que vocês podem conseguir achar em casa, em um computador velho, é o tal do HD IDE, tá? O HD IDE, ele era deste tamanho aqui, tá? São... Olha só a minha mão. Não é muito grande, mas é a minha mão. São 2, 3 polegadas e meia, que eles chamam, tá? É um HD para desktop, beleza? Existia, sim, nessa época também, os HDs pequenos, de 2 polegadas e meia, para notebook, os dois IDEs. A diferença é bem grande, tá? Vocês podem ver que a diferença aqui, ela é gritante, obviamente. Só que não, não é esse conector, tá? Estou mostrando para vocês só o tamanho, por enquanto. Os tamanhos que eles eram, tá? Para a gente tinha... Eu tive o meu primeiro HD, foi de 11 GB, tá? Vocês viram que era grande na época. E aí foi evoluindo para 20, 40, 80... 20, 40, 60, 80, 120, 160, 250, 350, 320, 500, 1 TB, 2, 4, 6, 8 e 10 TB, que é o que nós temos hoje, tá? Mas, bom, nessa época o HD era IDE. Conexão era diferente disso aqui. Vou pôr um vídeo para vocês aí em cima, para vocês verem como é que era a conexão. E tinha uns pininhos, que eram os jumpers. Então, se você quisesse ligar 2 HDs em uma máquina, aliás, ou mais de 2, né? Uma conexão IDE funcionaria 2 dispositivos, tanto o HD quanto o disquete era diferente, mas o disquete também leva essa regra, mas os drive de CD, tá? A gente também podia ligar 2 ao mesmo tempo. Embora o drive de CD não tinha importância, se você não falar qual era o master ou o slave, né? O principal ou secundário, o HD sim, porque era como a BIOS ia saber de onde botar o seu sistema operacional. Então, tinha um jump, por exemplo, que você colocava assim atrás, para falar qual era o master e o slave, tinha uma legendinha embaixo para você poder ver, tá? E depois dos IDEs, a gente veio e começou com os tal do SATA, o HD SATA, né? Que já é o padrão que nós usamos hoje, só que nós usamos hoje o SATA 3. O SATA já é essa conexão mesmo, tá? Eu vou pôr mais uma foto para vocês verem aí. E continua com os mesmos tamanhos, que eu digo tamanho físico aqui, tá? 3,5 para desktop e 2,5 para notebook. Mas já era SATA. A capacidade de armazenamento e a velocidade aumentaram drasticamente nisso aí, tá? E, bom... Mais recentemente, nós tivemos aí a criação dos SSDs. Por que eu digo isso? Porque nessa época, você tem um disco aqui dentro que fica girando, então tem um motor. Isso aqui é o motor, pessoal, ó. O motor de um, o motor do outro, tá aqui. Então, os discos ficam girando e a agulha vai lendo esse disco para saber cadê a informação, tá? Então, são discos magnéticos isso aqui. É gravado magneticamente a informação, lido, apagado, manipulado, tudo magneticamente. E aí, ultimamente, o pessoal foi inventou um tal do SSD, que é isso aqui. O tamanho é 2,5 polegadas. São idênticos de tamanho, tá? Tanto que se você pegar um computador seu, velho em casa, tiver um disco magnético, notebook, né? Então, você pode tirar o magnético e pôr um SSD sem problemas, porque o tamanho físico aqui é idêntico, tá? A diferença é que aqui não tem partes que se movem, não tem um motor para girar um prato, né? Um disco e uma agulha para ler, que é o grande problema disso aqui. Com o tempo desgastava, com pancada, alguma coisa estragava e você perdia o HD e a informação estava dentro. Recuperar é extremamente difícil e quando você manda para a empresa, extremamente caro. E não existe garantia de que você recupere isso. Já aqui, a vida útil é bem reduzida, tá? Em comparação com esse. Então, por exemplo, aqui duraria muito mais número de escrita, então vamos dizer mais tempo usando do que esses. Mas a velocidade é gigantescamente maior, tá? E aí, o que acontece? No início dessa tecnologia, enquanto você tinha HDs de 2,5 polegadas, de 1TB ou até de 2, se você procurasse bastante, ele era um pouquinho mais alto, um pouquinho mais gordo, eu cheguei a ter 1 uma vez, mas estragou. Ontem você tinha 1TB aqui, você começou a ver esse aqui, por exemplo, é de 120, tá? 120, 250, 500, aí tem de 1TB já hoje. Mas isso já é... já passou... já existe isso aqui há um tempo, já existe, inclusive, um padrão entre aspas mais novo, tá? Já explico, já chegamos nele. Então, acontece o quê? Aqui, para uma comparação, muito mais rápido, e no começo, a capacidade era muito maior, hoje já temos a mesma capacidade, embora seja mais rápido, não estrague com pancada, esse tem a vida útil maior, tá? E o preço também é muito diferente, esse aqui é muito mais caro, tá? Em comparação com o magnético. Então, vamos lá. E depois disso aqui, inventaram o quê? Depois vieram com o tal do M.2, que é isso aqui, isso é um HD. Esse especificamente também é de 120 GB, tá? A diferença. A questão é, já mudou a conexão. Então, acontece o quê, pessoal? Uma coisa que o pessoal confunde muito hoje. O M.2, o M.2, ele é uma conexão física, tá? Não é um protocolo, conexão lógica, nem nada. É uma conexão física. Então, dentro do M.2, do M.2, você tem o SSD, tá? E tem também o MSATA. Eu não tenho o MSATA pra mostrar pra vocês. Ele é bem parecido, só é um pouco menor, ou mesmo tamanho também, que o SSD M.2 como esse, ele já tem, ele tem também vários tamanhos físicos aqui, tá? Esse aqui é o maior dele, se não me engano, eu acho que não tem maior. Mas o MSATA é bem parecido, o que muda são essas ranhuras aqui, ó. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem também como é que é essa diferença. Mas o... Esse aqui é mais rápido que o MSATA, tá? O SSD é mais rápido que o MSATA. E, depois, também fizeram isso aqui, o M.2 NVMe. M.2 NVMe. É uma nova tecnologia, é mais rápido também que esse aqui, que costuma ser de mesma velocidade ou mais rápido que o SSD, depende das versões que você está trabalhando aí. Se foram os primeiros, eram um pouco mais devagar, tá? E você tem agora as mesmas capacidades que o SSD convencional, que é de 2 polegadas e meia, só que bem menor. Notebooks mais novos, placas-mães de contornos e desktops mais novos já vem com conexões para isso aqui, tá? Para você colocar a ideia isso como primário e um outro HD de 2 polegadas e meia no notebook ou de 3 polegadas e meia no desktop como secundário, para guardar os dados. E aqui você buta o sistema operacional. O SSD vai te dar uma velocidade incrivelmente mais rápida que o HD magnético, tá? Sem trocar nenhuma outra peça do computador. Então, eu falei isso aqui tudo, mostrei isso aqui tudo, expliquei isso aqui tudo por um motivo. Você tem um computador usado aí, seu computador velho, tá? Você quer melhorar ele, dar nova vida do seu computador. Um dos maiores gargalos que nós temos hoje na computação é o HD, é o armazenamento em massa do nosso computador. Então, eu aconselho a vocês, se a máquina tiver, vamos dizer assim, com um desempenho razoável aí, vocês irem atrás de um SSD. Se esse aqui não for o caso de vocês, que for o mais antigo, vão por um desse, vão atrás de um desse aqui, tá? Vocês podem, em notebooks, por exemplo, trocar o drive de CD por uma gavetinha para adaptação de HD. Eu mostrei essa gaveta no nosso vídeo de montagem de HD em gavetinhas em cases externos, tá? É que eu tinha feito isso no notebook antigo, meu, coloquei esse como primário na baia normal, no lugar normal, e no meu drive de CD, eu tirei o drive de CD e coloquei um HD maior para guardar minhas informações, né? Então, fiquei com 120 e um de 1TB, naquele caso lá. Isso já vai melhorar demais a performance por um de vocês, por quê? O maior gargalo vai ser resolvido, entre as vezes resolvido, ou seja, ele vai botar mais rápido, vai abrir os programas mais rápidos, vai carregar as coisas mais rápido, tá? Desde que estejam dentro desse HD aqui. Agora, se você deixar um arquivo dentro do magnético mais devagar um pouco, mas para o boot no Windows, para programas instalados, vai resolver muita coisa. Bom, galera, então, como eu disse, isso vai aumentar muito a performance, mas deixa eu fazer uma observação aqui para vocês, é o seguinte, houve uma época dessa evolução das HDs que o pessoal inventou um tal de HD híbrido. O que é um HD híbrido? Basicamente, eles pegaram o magnético, pegaram um M-SATA, não é esse, mas é um M-SATA para representar só e pregavam junto para te vender. Não é que eles pregavam junto, não, né? A verdade é que no computador você tinha a conexão para o M-SATA, tinha a conexão para o HD magnético e esse M-SATA agia como um cache do seu HD. Com o tempo, ele via quais eram os arquivos mais usados, tá? E mantinha ele uma cópia para poder você, quando ligasse o computador ou quando fosse abrir aquele programa, ele abrisse mais rápido, mantinha em cache no HD M-SATA, que era memória flash, não era magnética, né? Inclusive eu tenho um colega dessa família com o M-SATA, mas eu não consegui buscar para mostrar para vocês, que é bem parecido, mas no caso desse meu, é que ele é menor um pouco. Também tem vários tamanhos de M-SATA, como tem vários tamanhos de M.2 aqui, nesse caso. E bom, mas beleza, e aí você pegou e comprou um HD novo, SSD, ele é mais caro, a capacidade é um pouco menor, o que vocês vão fazer? E aí eu vou falar sem espaço no computador? Não, não vai ficar. Tem soluções, existem outras soluções, vocês podem colocar então o seu SSD na baia principal, E colocar, tirar o drive de CD, colocar o adaptador de HD para o drive de CD, que é uma outra conexão SATA que tem no seu computador, no YouTube costuma ter duas, uma para o HD, uma para o drive de CD, e perde o drive de CD, mas você vai ter dois HDs, um que vai deixar o seu sistema operacional muito mais rápido e o outro para armazenar os seus arquivos, tá? Mas, se você conseguiu pegar o seu de um tera magnético e trocar por de um tera HD, de SSD, beleza, ficou sobrando um HD, o que você vai fazer com ele? Você pode fazer o seguinte, se te sobrou um M.2, você tem uma gavetinha para ele também, ela é bem pequena, esse aqui é onde eu faço os meus mercados views atuais do YouTube, tá? Por exemplo. se você tem, então, de 2.5", seja magnético ou seja SSD, você pode pegar uma gavetinha também de 2.5", tá? Você vê que ela é menorzinho. ou se for o caso, se você tiver, for um desktop, você compra lá SSD e tudo mais, com capacidade suficiente para você conseguir usar o computador, eu aconselho o backup seu a ficar fora do computador sempre, sempre, porque se você vai usar o computador, queimar, estragar, notebook, cair, bater, roubar, você tem seu HD, seu backup, HD de backup, separado, tá? Fisicamente. Então, para 3.5", você tem também a gaveta de 3.5". Essa gaveta específica aqui, ela já é da Seagate, então ela já vem com o HD dentro. Você pode comprar no Mercado Livre, OLX, Amazon, no Camelô, na loja de informática, ou até nas grandes lojas também, a gaveta vazia, ela é bem baratinha para pôr o HD dentro, tá? E você põe o HD dentro e tudo mais. Conexão essas gavetas são todas por USB. Eu aconselho, a única coisa que vocês terem aí de pesquisa para fazer é que seja 3.0 a USB, vai tirar mais velocidade, tá? Se for 2.0, funciona, mas mais devagar. Então, olha isso que eu tinha para dizer para vocês sobre HD, tá? Tudo que está salvo no seu computador fica salvo no seu HD, mas não confundam uma coisa, tá? Você ter um HD de 1TB com 900GB de filme não vai fazer seu computador ficar mais devagar. Seu computador não fica mais devagar porque ele tem 17.423 fotos, tá? arquivos, esses arquivos eles ficam armazenados, a gente chama de arquivo morto, ele fica armazenado, guardado lá sem fazer nada, tá? Quando você vai abrir aquele arquivo, o computador lembra que ele está lá e executa ele. Ele não fica pendurado na memória RAM, não consome ciclo de processador, ele não atrapalha a performance do computador, um arquivo parado lá. Então, o pessoal tem que pagar mania, você fala, você faz um produto pesado, vou pagar umas coisas dele. não tem nada a ver, tá? Nada a ver, nada, nada a ver. Até porque a memória importante para esse tipo de coisa é a RAM. Desligou, ela apaga, porque ela é volátil, tá? Então, parem com esse mito, por favor. Eu vim aqui hoje para mostrar para vocês os HDs que existem hoje no momento, IDE é difícil achar, mas existe, tá? Mostrar a diferença deles para vocês, não dei dados concretos, mas eu acho que no final das contas para o usuário final, mas vale saber que esse é muito mais rápido que aquele, mas é um pouquinho menor em armazenamento e custa um pouco mais. Se eu quero só o rapidão, eu pego esse aqui, se eu quero muito armazenamento, eu pego de lá, né? Que foi o que eu expliquei. Mas para com essa manhã de apagar arquivo porque é PS ou HD, não tem nada a ver a coisa com a outra. Beleza, galerinha? E eu espero ter ajudado vocês aí, tá? Espero ter tirado muitas dúvidas do que fazer, de como fazer. Então, se você vai atrás de um computador novo, é aconselhável, é louvável, é bom que ele tenha um SSD principal para fazer o boot do Windows, para estar com os arquivos do Windows, os arquivos dos seus programas e tudo mais. E um HD secundário aí para você armazenar suas fotos, vídeos, músicas, o que for, tá? Se você vai fazer um update aí, um upgrade na sua máquina, seja ela desktop, o notebook, no caso de notebook, você tem que ver com a compatibilidade, tá? Porque às vezes o notebook só tem uma SATA, se for um notebook, por exemplo, vai ter um grap HD, não vai ter drive de CD. Se for um notebook normal, vai ter o drive de CD e vai ter o SATA, são duas entradas, você pode pôr os dois. Se você quer um M.2, tem que ver se o seu notebook suporta. Se ele suportar, provavelmente ele já tem um dentro, então você vai trocar, tá? Primeira coisa que você vai fazer, né, sobre esse upgrade aí, é a troca do HD. Vai já te dar uma performance maravilhosa. Mas não quer formatar, não tem problema. Olha a descrição do vídeo aí, nós temos um vídeo sobre o clone de HD. Você pega o HD novo que você comprou, pega o HD antigo, literalmente clona tudo pra dentro desse aqui, pega um HD novo, clonado, coloca na máquina. É como se você tivesse com a mesma máquina, só com o HD maior. Não precisa fazer nada, formatar, instalar programa, configurar, driver, nada. Só o clone, tá? É o clone, literalmente um clone. E eu espero que isso aí ajude vocês bastante. Eu vejo muita dúvida na minha família, me liga muito, perguntando sobre o que eu faço, Luciano, o que eu faço, tá devagar, eu vou comprar mais memória RAM, troco processador, eu compro um computador novo. Não. Pra maioria dos usuários comuns, não. O HD já vai ser basicamente suficiente, a não ser que sua memória RAM seja realmente muito baixa. Mas isso da memória RAM, vocês vão ver no vídeo sobre memória RAM que nós temos no canal aí, galerinha. Eu espero ter gostado vocês e até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sininhozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida, sugestão, pode deixar um comentário pra gente. Não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download. download.